Olá família Canan, a mais apaixonada por carro do planeta. Sempre muito bom ter vocês com a gente por aqui, cara, no nosso canal da simplicidade. Então galera, hoje eu quero bater um papo com vocês, estava conversando com os meninos aí. E galera, a gente tem um grupo no WhatsApp, é um grupo que a gente se ajuda lá, chama Tira Dúvidas. Tá bom galera, então o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Galera, eu fui comprar os materiais hoje, cara, sério, eu fiz uma compra lá no Vagnão, eu compro sempre na Polibox, agora eu estou comprando na Perseplicar, o Vagnão é mais em conta, né? E aí eu fiz uma compra lá, só que vai demorar para chegar, né? Demora aí cinco, seis dias para chegar. Aí o que aconteceu? Como eu, 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 eu gosto de ter sempre no estoque, tipo assim ó, eu trabalho com vários compostos e margem de puri também, já fiz um vídeo falando sobre isso. O que acontece? É, eu estou trabalhando com uma margem de puri, tem uma no estoque e aí quando essa daqui está acabando, eu vou lá e corro, já compro outra. Por quê? Fica duas, mas logo eu já vou abrir, sempre vai ter uma no estoque, né? Isso é muito legal, por exemplo, é você tirar sempre 20% do que você ganha e investir na sua empresa, eu invisto mais, né? Tipo assim, não é uma aula de precificação de serviço, mas é quase isso, tá bom? E aí o que eu faço? Eu invisto muito em material, eu gosto de ter material até mesmo para, para mim vender o serviço, fazer algo diferente, né? Porque eu, igual, tem um monte de gente por aí, igual galera, igual tem um monte de gente por aí, e a gente tem que ser diferente, e para ser diferente e apresentar um diferencial, você tem que ter o diferencial. Qual que é o seu diferencial? Seu material, sua mão de obra, né? Um desses dois vai ter que ter. O seu preço? Não, o preço não é diferencial, nunca foi. Porque, presta atenção, não tem como o serviço de 500 ser igual a um de 100. A mesma qualidade de um de 100 ser igual a um de 500, se não está fora de questão. Até mesmo para você atingir um nível de serviço, assim, de alta performance, você tem que ter um material de alta performance. Se você não tiver um material de alta performance, não vai se entender. Por mais que você seja bom, você vai entregar um serviço não tão bom quanto um material de alta performance daria para você entregar, entendeu? Mas o que eu quero falar, o que eu estava falando com os meninos lá, se você quer fazer parte aí do grupo do WhatsApp, deixe seu contato embaixo aí, tá bom? Nos comentários, que a gente vai te adicionar lá. É bem legal o grupo familiar e a gente se ajuda lá. A gente fala de estética, fala de muitas coisas lá. O grupo aberto, galera, vocês podem postar aí da opinião também. Não é que nem muitos fazem, só eles que falam, só eles que postam serviço. Galera, então é o seguinte, é bem legal o que eu quero falar para vocês. Eu fui comprar então o que estava faltando. Falei, bom, eu queria comprar um pacote de estopa. Por que o pacote de estopa? Você está nessa uma, linda, nessa uma? Sim, galera, eu uso a estopa para limpar a pistola. Quando eu faço aplicação de verniz, eu uso a estopa primeiro, depois a franela. Entendeu? Eu limpo com a estopa, depois a franela. E eu limpo algumas coisas com a estopa também. Então, hoje a gente tem as aplicadoras de microfibra, que a gente faz os polimentos e tal. Mas a estopa é para fazer algumas limpezas. Bom, eu uso. Os detailers, os detalhers, não usam, mas eu uso. Aí eu fui comprar um pacote de estopa. Fita, eu gosto da fita 3M, das fitas amarelas. Então, eu compro sempre de pacote. O pacote vem em 10. E aí eu comprei também um amarelo de poli, 10 fitas, um pacote de estopa. Sabe quanto que deu, galera? R$98,00. R$98,00, galera. Meu Deus. Aí que é o que eu estava falando para a galera. Então, não tem como você trabalhar barato. Hoje você tem que pôr na ponta da caneta tudo que você gasta. Por exemplo, esses tempos atrás, os caras voltavam a fazer um polimento a R$150,00. Cada um a cada um. Eu não faço. Aí o que aconteceu? Eu falo, como que esse cara vai ganhar dinheiro? Só se ele tiver usado um material muito, muito inferior. Mas mesmo assim, galera, você tem que pôr na ponta da caneta, ó. Os gastos internos e externos. Por exemplo, paga aluguel. Não, mas não paga aluguel. Trabalha na garagem de casa. Aí o que é que acontece? Meu filho passando aqui, perto do tripé. Pode derrubar o tripé, ó. É. O canal da simplicidade. Você fazendo lives, eu fico, ó, derrubando, né, o pedestal aqui. E aí, o que que acontece, galera? Eu não pago aluguel. Cara, você não paga aluguel. Mas você paga água. Você paga luz. Você tem a sua mão de obra. Entendeu? Às vezes você tá ganhando dinheiro e não tá saindo vermelho, galera. Por isso que eu falo. Tem que cobrar, meu. Material tá muito caro, velho. Sabe? Eu não vou dar aula de especificação de serviço aqui. Mas tem a tabelinha lá na página da Vônex. Vai lá. Entendeu? Você tem que saber qual o valor da sua hora trabalhada. Qual o valor do seu dia trabalhado. Se realmente você tá ganhando dinheiro. Qual é o valor, né, o tanto de material que você tá gastando e o valor. Né, você tá gastando um real, três real, dez reais, quinze reais. Aí você vai botando tudo na ponta da caneta, galera. Porque tá muito caro. Isso é uma dica aí. A gente é bem simples. Mas eu fico de olho nos grandes, cara. Sabe por quê? Águia voa com águia. Pardal voa com pardal. Tá me entendendo? Então, veja bem, cara. Como que eu vou fazer um polimento a cem e cinquenta reais ou a duzentos reais. Se eu for comprar três produtos que nem pouca coisa. Eu uso muito mais num polimento. Vai boina, vai revelador de holograma, shampoo. É, cara. Você vai ter que saber quanto você tá gastando ali pra cobrar. E, às vezes, você tá trabalhando muito e tá ganhando muito, mas não tá saindo do lugar. O que que tá acontecendo, Pachá? É exatamente isso, cara. Os materiais tá muito caro. Você tá pagando pra trabalhar. E não é assim, galera. Nós da estética automotiva, que vive a realidade do interior, tô falando pra galera do interior, que trabalha nas garagens. Cara, tá muito difícil. Você tem que fazer, cara, as contas de tudo. Botar na ponta da caneta pra saber realmente que você tá tendo um lucro. Na verdade, por exemplo, os caras pegam uns carros aí, por exemplo, tem carro que eu pego e não gasto quase produto, porque a pintura tá excelente, tem poucos riscos, o carro não tá tão, muito sujo, né? Tá, não tá só mais empoeirado, que eu vou gastar pouco. Mas a maioria dos carros que eu pego é carro muito sujo, galera. Eu moro no interior, no Paraná, a terra aqui é roxa. Então os carros vêm muito sujos, mas muito sujo mesmo. Aí eu gasto muito produto, né? A sujeira tá encostada ali. Então eu vou gastar muito produto. Eu não sei vocês aí, eu tô falando pra galera que trabalha nas garagens, galera. Abre o olho, nós temos que se unir, cara. Venha pro nosso grupo do WhatsApp, cara. Faça parte do grupo do WhatsApp. Lá você vai tirar suas dúvidas, é aberto pra você falar e postar seu serviço. E a gente tá se ajudando lá, tá bom? Então, cara, eu tô falando aqui pra pessoa simples, né, meu? Porque não é só os caras grandão lá, os deteiros, os caras que tão lá, né? Hoje lá no topo, não, mano. Eu vi os caras crescer também, eu vi os caras serem pequenos. Eu vi os caras fazerem vídeo em celular, que nem eu tô fazendo, né? Fazendo aula, dando aula pelo celular no 3G. 3G, eu fiz curso, pode ser um curso aqui, ó. Aqui, ó. Windsor, Windsor, Windsor. O bonitão. Windsor Zoom, né? Windsor Zoom. Primeiro curso dele, nem foi curso, ó. Foi o quê? Foi workshop. Então, galera, ó. Ó, falo pra você, pra você que trabalha na garagem, cara, não é porque você trabalha na garagem, você tem que trabalhar barato. Não é porque você tá conversando na sua casa, você tem que trabalhar barato. Porque se você realmente quer ser um profissional da estética, você tem que se comportar tal como. Se eu sou um profissional da estética, eu vou me comportar como um profissional, sabe? Um profissional, ele não trabalha barato, jamais. Eu aprendi com o meu pai, que serviço de 100 não é igual a de 200, o de 200 não é igual a de 400. E o de 400 não é igual a de 1.000. Cada um tem sua qualidade, né? E tudo depende de como você tá se posicionando no mercado. Porque se você se posicionar no mercado como um cara barato, cara, quando você for querer cobrar um pouco a mais, não vai dar certo, galera. Todo mundo, você vai ser conhecido pelo cara que trabalha mais barato. E todo mundo vai levar, pô, mas você cobrava tanto agora, você quer subir, meu? Ah, não vou fazer com você não. É? Então, galera, você tem que cobrar o preço justo e outra, digo mais, você tem que fazer o a mais, tá bom? Porque é igual? Se você é igual o seu concorrente, por que o cliente vai levar você? Se você é igual e lá é mais barato? Não tem um porquê, não é verdade? Então, você pode cobrar um pouco mais caro, mas tem um diferencial. Eu não sei, você vai falar pro cara, fala, não, aqui a gente faz uma lavagem técnica, né? É igual lá, a gente usa um shampoo de pH 7, 7.1, um pH baixíssimo, neutro, 7 é pH neutro. A gente não agride o seu carro, usa técnico de dois baldes, luva de microfibra, toalha de secagem, usa o pincel de detalhe, vou nos cantinhos, desencargo, vou dar uma aspirada no seu carro. Você tem que fazer o diferencial, vou proteger plásticos e borracha, aqui você tem que apresentar o diferencial, beleza? Uma coisa muito importante que eu quero falar agora pra gente encerrar o nosso bate-papo aqui. Galera, eu tenho bastante gente no meu grupo lá que fala assim, Ah, cara, mas aqui é cidade pequena, os caras não pagam. Galera, eu moro na cidade, 50 mil habitantes, trabalho na minha garagem. Graças a Deus eu cobro um preço próximo aos caras que trabalham nas capitais e trabalham dentro de salões, lugares que tem a sua cabine de pulimento, né, meu? E eu tô fazendo a minha ainda, na minha casa. Galera, deixa eu dar uma dica pra vocês. Presta atenção no que eu vou falar, essa é a dica de ouro. Se o seu cliente não paga o que você tá pedindo, é porque você não tá dando as informações como deveria dar pra ele, passando as informações corretas do seu produto, da sua técnica de lavar, da sua técnica de polimento. Sabe por quê? Porque o seu cliente, ele não entende estética, são poucos que entendem da estética automotiva. Do serviço detalhado. Então ele não tem informação. Então como você vai fazer um polimento pro cara e pede 600 reais, ele vai ver o que? O cifrão. Ele não vai ver o benefício que esse polimento vai trazer pra ele, a proteção no carro e etc, etc. O que você tem que fazer? Você tem que levar esse conhecimento até ele. Primeiro o cara vai chegar a você. Eu vendo o meu serviço assim, quanto que é pra fazer um polimento nesse carro? Os caras mandam no WhatsApp. Quanto que é pra polir um Gol, quatro porta pretas e tal? Falar, tem como você trazer ele aqui pra gente fazer uma análise dele? Uma avaliação mais detalhada? Porque daí eu vou falar o certo, às vezes é pra mais, às vezes é pra menos. Dá uma passadinha aqui, faça o cara vir até mim. Aí o que eu faço? Pega minha lanterna de inspeção, meu mexidor de micro. Mas se eu não tiver, não faz mal. Pega uma planchetinha do Chef Slitz e vou fazer o que é análise no carro, no cara. Fala, ó, tô vendo aqui que o seu carro, ele tem bastante marca d'água no vidro. Chamada as tradicionais, é, chuva ácida. E eu tô vendo aqui também que o seu espaço tá ressecado. E eu tô vendo que ele tem alguns, alguns, uma sujeira encrustada aqui, principalmente piche na caixa de ar. Né? E aí, então você vai explicando por causa da informação daqui. Então, primeiramente que eu tenho que fazer uma pré-lavagem do seu carro, lavagem detalhada. Vou fazer uma descontaminação mecânica ou uma descontaminação manual, né? Mecânica. E aí, você fala pro cara, depois você vai fazer a descontaminação da pintura. Eu vou envelopar ele, eu vou fazer o mascaramento pra não pegar nas peças, nas borrachas, nos coromados. Se a máquina pegar, pode vir desbotar. Depois eu vou fazer o corte, o revelador de holograma, refino, o lustro, o revelador de holograma. Depois eu vou entrar com a proteção. Você vai escolher a cera. Vou entrar com a cera de proteção aí de carnaúba ou cera sintética. Sete de quatro a sete meses de durabilidade. Mas eu tenho o selante também, que dura sete meses. Aí você vai ter... Meu, dá informação pro seu cliente. Aí seu carro vai ficar protegido tantos meses, assim, assim, assado. Aí ele vai falar, ah, mas quanto que é esse serviço? Só que nisso você deu muita informação pra ele. Você falou de corte nos pneus, de cara de lavagem, de cara de roda. Você vai falando tudo de serviço. Esse, todo esse serviço eu entrego por tanto. Aí ele não vai achar a cara. Ele vai falar, poxa, é diferenciado que eu fui no outro lá. Aí o cara falou, ah, eu faço polimento, você cobrou R$ 400,00. Você cobrou R$ 200,00 a mais. Mas a informação que você deu pro seu cliente, cara, ele vai falar, poxa, eu vou ter meu carro protegido. Essa chuva ácida aí o cara vai tirar, vai proteger, vai aplicar um repelente no meu parabrisa. Entendeu? Ou até mesmo um código. Vai fazer a revitalização dos práticos. Ou até mesmo a vitificação aí. Vai de você vender o serviço. Entendeu? Então, galera, o cliente não acha caro. É que falta informação. Você entendeu? Igual eu faço a comparação. Cara, você vai fazer o motor no carro. Ah, você tem um carro que vale R$ 6.000,00. R$ 6.000,00. Um golzinho aí de R$ 6.000,00. Aí R$ 6.000,00, R$ 7.000,00. Aí você for o motor, vai lá fazer, o cara perde R$ 4,00, R$ 5,00. Meu Deus, mas aí eu compro outro carro, não dá. Você vai ver o cifrão. Aí você vai falar, não, eu vou o Bruninho, vou trocar o pistão, anéis, junta de cabeçote, bombadagem. Vai falando tanto, 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 vai ficar tanto. Você vai falar. Só de peça o cara vai gastar uns R$ 3.500,00. Vai comprar R$ 1.500,00 de mão de obra, não serviço. Você entendeu? Então é isso, galera. Você tem que munir o seu cliente de informações. Tá bom? Então, faça aí, seja pioneiro na sua cidade, você cidade pequena. Leve a informação através das suas redes sociais. Como é que você tem se comportado perante suas redes sociais. Compre o material, posta. Faz vídeo explicando sobre o material, o que ele proporciona. O que ele protege, tempo de durabilidade. Fala da marca. Não, não é, cara, fala da marca. Mesmo você não é patrocinado, eu falo muito das marcas. Eu falo ainda da Vônex. Por quê? Porque eu causo impacto. Fala, a Vônex, a maior empresa da América Latina e tal. Você entendeu? Premiado nos Estados Unidos, tem um produto assim, assim, assado. Registrado na Anvisa. Pô, dou informação para o cliente, mano. Aí eu dou o preço. Aí o cara já está cheio de informação e não vai achar carro. Essa é uma técnica de vendagem de serviço. Tem mais por aí. Tá bom, galera? Então é isso aí. A dica que eu tenho lá para vocês, o vídeo de hoje. Tá bom? Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo aí, galera. Muito importante aí com seus amigos, tá bom? Deixe seus likes aí, por favor. Deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. Assine o sininho de notificação, que a semana inteira tem vídeo no canal aí. Tá bom? É nóis, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Até nóis. Tchau.